Agora dois minutos pra cada um, ó, eu vou ter uma pergunta no final, aqui a mesma pergunta pra todo mundo. O ex-presidente Bolsonaro convidou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, pra se filiar ao PL, Partido Liberal. O convite conta com o aval de Valdemar da Costa Neto. Então tá tudo organizado, Bolsonaro e Valdemar convidaram o Tarcísio de Freitas pra sair do Republicanos e ir para o PL, estão pensando aqui, talvez numa futura candidatura à presidência da República. O Tarcísio de Freitas foi eleito em 2022 para o governo paulista, com o apoio do presidente Bolsonaro. Ali ele está no Republicanos, foi eleito por esse partido. Vamos lá, o ex-presidente Bolsonaro tem dito que a ida de Tarcísio está 90% fechada. Então, em tese, caminhou já todos os passos, falta só ali sacramentar. No entanto, o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não está de saída do partido, mas Bolsonaro estaria fazendo muita pressão. Vamos lá. Ô, Daniel, qual a estratégia aqui? É colocar o Tarcísio perto e miná-lo pra que ele não cresça? Políticos fazem isso, colocam outros à sombra pra que não cresça. Ou, exatamente o contrário, entende-se que ele seria a bola da vez, já que Bolsonaro tem alguns impedimentos na justiça pra ser o próximo candidato. Aí, nessa questão, fico com a sua segunda opção, Paulo. Acredito que é pra deixar o Tarcísio no partido, no PL, que é o partido de maior fundo eleitoral. Na eleição de 2022, fez 0,99 deputados. Então, o Bolsonaro e o Tarcísio, todo mundo sabe a proximidade. Ou ele indo pra presidente, ou ele indo pra governadora, ele tá no partido que o Bolsonaro estará, que é o PL. Então, é uma estratégia pra trazer ele, visto que o Republicanos hoje tem dois ministérios no governo, e o ex-presidente é uma oposição extrema, e ele quer tirar o Tarcísio desse partido que é ali do Centrão, de uma base, entre aspas, do Lula, e trazer mais próximo dele pra dar condições e atrair esse público todo do Bolsonaro em cima da candidatura dele. Tanto pra governador de São Paulo, ou mesmo se for ali pra presidência, no lugar do Bolsonaro, que hoje está inelegível. Fernando Tupan, qual a sua opinião sobre essa pressão que o Bolsonaro estaria fazendo pra arrancar o Tarcísio do Republicanos e encaminhá-lo pro PL? Paulo Caetano, o sistema eleitoral brasileiro permite isso, e é republicano, e o republicano tem validade. O PL é um partido muito mais forte do que o Republicanos, e se isso acontecer, o Republicanos vai cair numa maré de azar e vai perder muito espaço em 2004, e vai ter dificuldades em 2026, lá em São Paulo. Aqui no Paraná, as consequências dessa mudança serão praticamente mínimas. Está definido e consolidado o ex-deputado federal Marcelo Almeida na presidência, e o Republicanos não será surpresa se tiver candidato ao governo do Paraná em 2026. Então, tudo que tiver hoje, por exemplo, as alianças de 2024 certamente serão feitas costurando 2026. Aí que a gente tem que estar de olho. Por exemplo, muita gente fala que o Ricardo Barros tem o domínio do Republicanos, mas pode ser um problema pra 2026 com o progressista. Vá lá que o PP lance um candidato, porque tem gente indo pro PP pensando na candidatura ao Palácio Iguaçu, que o governo Ratinho Juno não pode fazer a reeleição. Então, tudo, tudo tem suas consequências. Começa lá em São Paulo, vem desaguando aqui no Paraná, e nós vamos saber até dia 5 de agosto como ficará o mapa eleitoral paranaense para 2026 com as alianças municipais nas principais cidades, principalmente nas sete que terão segundo turno e que corresponde a 30% do eleitorado, que é Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais. Nós precisamos ficar de olho nisso tudo, Paulo Caetano. Tua percepção sobre a estratégia de Bolsonaro levar o Tarcísio, que, de fato, quando a gente fala aqui no pessoal da direita, é quem mais representa hoje se Bolsonaro não estiver no cenário. Eu acho que o Tarcísio é o grande representante hoje da extrema-direita e vai ficar num partido que ele vai ficar perto do Bolsonaro. Bolsonaro teme que ele fique no republicano e dê essa recaída, como teve recentemente uma recaída dele perante o Lula, que ele elogiou o Lula, risada. Parecia um ser humano normal, inclusive. Eu acho que a grande aposta do Bolsonaro vai ser a Michele, em 2026, para a presidência da República. Eu acho isso. O Tarcísio vai ficar mais perto dele, mas não dá para apostar. Tem que esperar o Tarcísio ver se vai prevalecer nele o lado humano, racional, ou o seu lado apaixonado, partidário, que é onde tem dinheiro. Quem é candidato no maior estado do país gosta, tem, precisa ter dinheiro, senão não consegue fazer campanha. É uma estratégia normal de um cara que quer botar mulher, candidato a presidente para poder ter o controle sobre o nome mais forte da extrema-direita. Eu queria saber o que é a extrema-direita no Brasil, mas, enfim, sobre essa tática e esse plano, tese que a gente está discutindo entre Bolsonaro e Tarcísio, eu, particularmente, acho um pouco cedo para o Tarcísio fazer esse tipo de mudança, até porque, a partir do momento que ele for para o pé, ele vai estar colocando um grande alvo nas costas. A gente sabe que está muito complicado para as pessoas de direita no Brasil. Então, há um exemplo do que estou acompanhando e vendo com a Michele, que, depois dos discursos lá na manifestação do dia 25, já vem sendo atacada pela imprensa tradicional, já começaram a sair, a Michele está travando uma guerra contra o Estado laico, umas matérias denegrando a imagem dela. Então, eu, sinceramente, acho que o Tarcísio poderia se poupar um pouco mais de tempo, até porque 26 está longe, para ir fazer essa mudança mais para frente. Quem, Rafael? Pois é, se a gente pegar e colocar o Bolsonaro em qualquer partido, nas últimas duas eleições, a leitura que eu faço é que, indiferente seja o partido, ele vai tornar um partido grande. Isso aconteceu com o primeiro lá, o PSL, e depois o PL. Então, tudo isso deixou muito claro que o Bolsonaro não precisa de partido. No entanto, esse acordo que talvez eles tenham com o Tarcísio, o Tarcísio tem que entender o seguinte, que quem é o Tarcísio sem o Bolsonaro? E muitas pessoas, muitos candidatos que hoje foram eleitos, enfim, quem são esses candidatos, na época, sem o Bolsonaro? Então, assim, o Bolsonaro querendo ou não, dá uma visibilidade e uma ascensão aos partidos. O Tarcísio, ele é mais que obrigação em seguir o que o Bolsonaro fala. Porque, se não é assim, vai virar um João Doria, uma Joyce Halsman, que surfaram na onda e abandonaram o Bolsonaro. Mas você está dizendo que não pode pensar diferente. Eu acredito que não, porque ele deve ter um acordo muito antes dele ser candidato com o Bolsonaro. E aí ele tem que cumprir. Ou seja, o que o Bolsonaro decidir, para a vida dele, o Tarcísio vai se seguir. Quem muda de pensamento é escanteado. É isso que você está dizendo. Mudou o pensamento, vai para o língua. Não é bem assim, de forma radical e literal. Tem que se entender que, como eu disse, Bolsonaro, quando ele coloca algumas pessoas para serem lideranças, sobretudo quando se trata de um governo, que é o governo do Estado de São Paulo, é um dos maiores estados que nós temos aí, em todos os termos. Então, há necessidade, sim, do Tarcísio ouvir o Bolsonaro e realmente seguir o que ele quer. Porque essa é a contrapartida dele. Quem fez ele se tornar governador, com todo o respeito, foi o Bolsonaro.